Música Jangan terkeluar Tiga orang boleh, empat orang Nanti pun boleh Kalau ada Kalau ada 7, 1, 2 Yuuuh And that's what it all about Everybody We'vep you some side We put you some side Put you some side We're on this one I'm whipping, whipping Yeah Everybody Yeah Wow Remember by Hello G Não podemos fazer uma espelha de espelha pelas mudanças É? Não me lembro Eu não quero ver que eu não quero ver Não, não podemos fazer nada Aisha, Aisha F отço Agora, eu não vou fugir Olá, oláquo! Olá, oláquo! Olá, oláquo! Olá! Olá! Ok, e a seguir a Adi, por favor! Olá! 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 Olá, oláquo! Olá! Olá! Lâmp shoal Lâmp sağan Música Transcrição e Legendas Pedro Negri